Oi, oi, Marcela Lana aqui do Ateliê Marcela Lana. Para você que já segue aqui o nosso material, a gente faz parte de um ateliê de pintura, desenho e escultura e eu sou artista visual e trabalho aqui trazendo essas artes para você e aqui muito conteúdo sobre o meu processo criativo. Eu falo da minha experiência pessoal com a arte. Não há certo, não há errado. Há o que é melhor para você. Esse que é o ponto. E eu recebo muitas e muitas perguntas. Agora atualmente eu estou com uma exposição chamada Impressão Luz que são 31 obras de arte focadas numa técnica chamada espatuladas. Quer dizer, eu uso só espátula, nada de pincel, bem carregado em tinta que traz um relevo e uma textura muito interessante para o desenho que eu estou fazendo. E lá eu dei algumas palestras, falei com os visitantes, com os convidados, com várias pessoas e uma pergunta, uma pergunta sempre aparece. Você sabe aquela que você já vai esperando, falar, alguém vai perguntar isso de novo. Então eu vou responder ela aqui para vocês. Vamos lá? Você que ainda não curte nossas redes sociais, vai lá, arroba Marcela Lana, curte a gente. Entra lá no linkzinho que é aqui, aí você vai ver tudo o que a gente faz. A nossa coluna em que a gente escreve arquivos, os nossos cursos, os nossos e-books, tudo que pode te ajudar como colecionador, como artista a se desenvolver mais na arte e aprender a apreciar mais a arte. Esse é o meu objetivo. Eu sou apaixonada por arte. Bem, a grande pergunta que sempre me fazem é o seguinte. Você desenha antes de pintar? Essa é uma delas, né? Tem várias outras. De onde você se inspira? Como é que você faz a sua técnica? E várias outras. Mas essa sempre aparece. Você sabe o que você vai fazer antes de pintar? Você desenha aquilo que você vai fazer antes de pintar? E a resposta é não. Eu, no meu processo criativo, eu não desenho antes o que eu vou pintar. Ou pelo menos eu não desenho o desenho inteiro. Eu faço todo um estudo do que eu quero passar. Do conceito que eu quero passar. Mas eu faço grandes marcações, né? Medições, assim melhor falando, para colocar no quadro. E o desenho eu coloco só em linhas gerais. E deixo fluir quando eu vou colocando a tinta e a cor. Então, a cor é um guia em certos sentidos. Dos detalhes, dos grandes formatos. Mas as minhas marcações são um guia de coisas muito importantes para o artista. Como o ponto de fuga. A perspectiva. A composição. A diagramação. E o peso que eu quero dar para cada elemento. Então, é demarcando esses pontos. O ponto de fuga. As linhas de fuga. A perspectiva. As linhas de perspectiva. A diagramação. A relação entre os elementos. É que eu consigo começar a pensar o quadro. E quando a gente está pensando um quadro, é muito importante que a gente tenha uma estratégia. E aí, essa parte inicial é uma parte de estratégia. É uma parte técnica. Em que você tem que ter um conhecimento para você aplicar. Eu tenho que saber sobre perspectiva. Mesmo não querendo fazer algo muito realista. Mesmo eu querendo burlar a perspectiva. E trazer uma coisa mais solta, vamos dizer assim. Eu tenho que saber sobre o ponto de fuga. Como é que é ter um, ter dois pontos de fuga? Da onde está o observador? E a coisa mais importante de você pensar estrategicamente, para mim, nesse momento, em que você está fazendo as demarcações, é você masterizar. E você saber guiar o olho do espectador. O meu principal objetivo, nesse primeiro momento, em que eu faço uma análise do que eu quero. esse primeiro momento é uma definição de medição, uma definição de marcações, estratégicas e técnicas. Depois, quando eu pego a tinta, pego a cor, aí flui de uma outra forma. Eu solto a criatividade, a inspiração mais. Mas, guiadas pela estratégia que eu defini anteriormente, através dessas estruturas. Então, o que eu quero dizer aqui, é que o que é importante nesse primeiro momento, com esse desenho, com essas marcações gerais, desses grandes pontos no quadro, na tela branca, é você guiar, e ter o poder de guiar o olho do seu espectador. Você saber exatamente por onde o olho dele vai entrar, por onde o olho dele vai andar, e por onde o olho dele vai sair na tela. E são estratégias conectadas a todas essas ferramentas que vão fazer isso. E utilizar e saber, ter o conhecimento para saber utilizar bem essas técnicas, é que te faz um artista diferente. É que te faz um artista que vai trazer conceitos e vai trazer coisas que não são perceptíveis. Seu espectador vai chegar lá e vai falar assim, cara, me bateu de certa forma, eu senti isso, senti aquilo, eu observei dessa forma. Ele não vai entender o que está acontecendo atrás, mas atrás você vai ter pensado, estrategicamente, tudo isso. Qual é a composição? Qual o peso dos elementos? Qual a perspectiva? Qual o ponto de fuga? Tudo isso. Através das linhas, das formas, das cores, da textura, e aí você vai tentar trazer ao máximo a experiência real que você quer que seu espectador tenha. É esse desenho que eu faço inicialmente. O desenho estratégico da experiência sensorial. A experiência de sentimento do espectador. É esse desenho que eu faço inicialmente. E não um desenho das formas puramente em si. Espero que eu tenha respondido aí a pergunta que sempre me fazem. e se liguem aí para mais perguntas e respostas, dúvidas aqui no canal. Obrigada, sigam com a gente. Sempre com muita arte.